Segundo a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes, entre outros. Então, aqui nós temos o artigo 5º, né, vamos analisar os itens aqui individualmente. Item 1. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, que está correto, de acordo com o artigo 5º, siso 9, só foi copiado e colado. Próximo. A casa é a asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, inclusive em caso flagrante de delito ou desastre, salvo para prestar socorro ou durante a noite por determinação judicial. Então, aqui está incorreto, né, porque aqui é salvo em caso flagrante de delito, ó, salvo em caso flagrante de delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, o item 2 é errado. E o item 3. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aqui está correto também, né, 1 e 3 correto, artigo 5º, inciso 13. Cuidado aqui, porque eu já vi questões, ó, que trazem essa parte aqui, é, falando que é lei complementar, tá? Então, se trouxer, é, atendidas às qualificações profissionais que a lei complementar estabelecer, vai ficar errado. Quando tem só lei, é, pode vir escrito na prova lei, somente lei ou lei ordinária, tá? A mesma coisa. Se vier lei complementar, está incorreto. Então, aqui, ó, o nosso gabarito é o item B, né, inciso 1 e 3 estão corretos. A questão pede aqui o que está correto, tá? É, aproveitar aqui pra gente tratar dessa questão, né, do, do artigo 5º, inciso 11, tá? Que ele cai bastante. Então, eu trouxe aqui questões 2020 pra você ver como essa, essa questão aqui do, da casa, né, sendo asilo inviolável, ele é bem recorrente. Então, aqui, ó, de acordo com a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo. Então, aqui eu trouxe o artigo, ó, chamar atenção pra você em relação aqui ao morador, porque o morador é diferente do proprietário, tá? Por exemplo, se uma casa é alugada, o proprietário é o dono da casa, o morador é quem alugou. Então, cuidado com esse jogo de palavras, tá? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, tá? Não é do proprietário, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, cuidado, né, porque durante o dia são quatro situações, durante a noite são apenas três. Se for determinação judicial, é apenas durante o dia, tá? Não confunda isso aqui, cuidado. Então, voltando aqui pra questão, ó, é, ela quer saber a exceção, né, o salvo. Para cometer crime, claro que não, né? Aqui, tanto faz ter consentimento ou não, ninguém pode entrar na casa do outro pra cometer crime. Aí já é o próprio crime, né? O item B, para prestar socorro, ok, né? Aqui é o nosso gabarito. Para prestar socorro, ó, voltando aqui pra nossa tabelinha, para prestar socorro, tanto pode ser durante o dia, como durante a noite. Então, é o nosso gabarito. O item C, em caso de crime ocorrido há muito tempo, não. Aqui tem que ser caso de flagrante delito, né? O item D, durante o dia, sem determinação judicial, errado, né? Por determinação judicial, se for durante o dia. Durante a noite, por determinação judicial, não. Aqui é durante o dia, né? Se tiver determinação judicial, durante o dia. Durante a noite, voltando aqui pra tabelinha, ó, durante a noite, se for flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Próxima questão. Também 2020, tá? Todas as questões de 2020. Segundo a Constituição Federal, a casa é a asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. No entanto, o próprio texto constitucional elenca algumas exceções, exceções em que é possível adentrar a casa mesmo sem o consentimento do morador. Vejamos algumas delas. Em caso de desastre, ok, né? Para prestar socorro, ok. Essas duas situações, tanto durante o dia, como durante a noite. E o item 3, caso o morador seja pessoa muito perigosa, a critério da autoridade pública. Aqui, claro que não, né? Quer dizer que uma autoridade pública acha que a pessoa é perigosa e vai entrar lá na casa dela? Claro que não, não pode, né? Tem que ser por determinação judicial, se for durante o dia. Ou em caso de flagrante delito, né? Se for aí, se a autoridade pública acha que a pessoa é muito perigosa e está cometendo um crime ali em flagrante delito, aí é outra situação. Mas só porque ele acha que a pessoa é perigosa, olhou para a cara da pessoa, achou que ela é muito perigosa, vai entrar na casa, não pode. Então vamos aqui ao gabarito, né? Considerando as exceções citadas acima, apenas o item 1 e 2, ó. 1 e 2 estão corretos, tá? Mais uma também, ó, 2020. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia e a noite, por determinação judicial. Se for por determinação judicial, tem que ser durante o dia, durante a noite, não, tá? Ou por autorização de autoridade pública ou de membro do Ministério Público, também não. Essa parte aqui de autorização de autoridade policial ou membro do Ministério Público, também, deixa o item incorreto, né? Então nós temos aqui 3 erros, né? Quando ele fala durante a noite por determinação judicial, por autorização de autoridade policial e membro do Ministério Público. Não pode. As hipóteses são essas aqui que eu trouxe na tabelinha, né? Durante o dia, 4 situações, durante a noite, 3 situações. Então não esqueça isso aqui, porque, assim, esse artigo, né? Esse inciso 11, ele cai bastante, tá? Então, se você gostou aí, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até as próximas questões.